Olá a todos, estamos com a BandaZoei Podemos controlar, acho que vamos fazer este combate Começamos Como é que seria o legal? Para todas estas mensagens Vamos para cá Jota para atacar Um Algo Mágico E também Espaço para saltar Ok, então temos dois Parece que não tem cuidado para os mais não Mas com um aspecto bastante pouco Espetacular Este ataque Obvio que Um escutado É melhor Fiz Desenvolver Quero Estas Estas Estáticas de edição são Violentes Que doida Ao mesmo tempo abraçar Não faço nada Também temos que ir em Nioh, porque tem também Muito bem aí, eu acho que vou estimar os lindos Um tono O que é isso? O que é isso? Por que? O que é isso? Essa é a verdade, né? Ah, eu morrei com ele Com a origina lá E aí, eu... 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 O que é que é? Ah, mas eu acho que é um pouco de pista... Apenas eu não sei lá, e aqui é uma das minhas... É só fã... fã... E aí ae? E aí ae? Ae, o que é isso? Ae? Ae? Ae, 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 ae. Ah, não é? Opa, não. Eu não sei o que é que eu sou cego, não é? Eu não sei o que é que eu sou cego, não é? Eu não sei o que é que eu sou cego, não é? Bem, se virar o carilho... Tchau por isso. Vai ficar escondendo, vai ficar escondendo. Esstima ai também. Eu não vou acolhar ainda. Eu não vou acolhar. Eu não vou acolhar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.